Vamo ver, cabeças rolar e sangue jorrar, certo? Vamo pro alto e grita o seu crânio, o seu crânio, mata ele, pô! Vai vendo então, o NPN acabou de apresentar, não liga os homens, porque 1, 2, 1, agora eu vou te assassinar, entendeu, meu mano, aqui é só chacina, cê tá ligado, moleque no bombe, nós desenrola, mas não muito trap na rima, então nós vai, e a casa não cai, vai com a fé do pai, cê tá ligado, meu mano, minha rima te corra e agora seu cérebro vai para o ralo, tá ligado, verso mais informativo, tá ligado, menino Kaique, hoje bateu de frente com um prodígio, e vai morrer hoje, tá eliminado, você tá ligado, mano, pique de ou não, não vai passar do estado, uau, e aí Kaique, vai deixar? Eu não deixava, eu não deixava, 30 segundos para Kaique, uau, 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 ae, já que me chamaram de trefizar, vou tirar sua casa da história, esse beat pra mim é tipo, não faz falta, puga o ruxo na intermediária, então você tá ligado, mano, você falou de liga pro zomi, mas você tá ligado, mano, que agora você não morrou quando pegou o Eu não ligo com os nomes, mano, tô bom na ONI 9 Cê liga 190, eu ligo 019 Aqui na SEP irá se acabar Fazendo rap a ideia nunca acaba Barça, o freestyle que é bom é de verdade Demonstrando sempre muito amor e qualidade Mas eu respeito todo mundo na moral Humildade é essência e o respeito é fundamental Terminou a volta, 30 segundos, DJ não deixa cair o clima Não deixa cair o clima, solta pra nois Solta pra nois E aê, e aê, e aê, e aê, e aê Que na moral Que na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central A humildade é essência e o respeito é fundamental Eu te respeito sim, meu bem Cê sabe que eu faço freestyle, meu mano, eu mando bem Só que você não entendeu, aqui cê não é ninguém Eu te respeito, mas eu não olho, de baixo para ninguém Eu olho, é olho no olho, a visão é igual Cê sabe que aqui é a batalha central Mas meu mano, cê não entende, parceiro aqui, não esqueça A rima que eu mando, ela vai no centro da sua cabeça E vê se te muda, vê se te dá uma luz Cê entendeu, é pique a batalha do Santa Cruz Não importa se é Cabela ou se é Mike, meu amigo Eu te bato agora, eu não sou o seu inimigo Falei que te respeito, mas é sem massagem, eu sou otário Eu não sou seu amigo, eu sou seu adversário Tem resposta do outro lado, Catu Violentamente, 30 segundos Mata ele, e mata, mata, e mata ele, e mata, mata, mata E aí Kaique, logo deixam te falar Aliado ou inimigo, pra mim não importa Eu vou te matar, entendeu? Meu mano, é só chacina, se liga maluco aqui Desmerecer e eu usando todas as rimas Nem entendi a palavra, quase travo Mas logo de chavo, é tipo eu ser euro E você ser um centavo Meu mano, não é querendo desmerecer Mas sete é mais que um, tá ligado? Pode crer, os alemão falou Mas com ele, nós não cola Cê tá ligado, mas na rima, nós já desenrola É desse jeito, mas não se atrapalha Eu rimando com você, favela E alemão, corre só bala Não, mano, deu muita demora Se ficar parecidinho nos gritos, é terceiro Caso contrário, não, mano O bagulho é instantâneo, parça É terceiro, é terceiro, certo? Do jeito que foi das outras vezes Primeza total? Pela ordem de rima, vocês ouviram Vocês decidem Barulho para Kaique Barulho para Cadu E aí produção? E aí produção? Já tirou, então é isso Tá bom então Eu não vou nem nada aqui mesmo Já aceitou Não adianta chegar eu nos comentários do YouTube Que eu tô pouco me fudendo Eu nem leio Nem leio, pode chegar Aê, terceiro indecisivo O round, Kaique na voz DJ, quando você quiser Aperta o play Deixe os meninos se matar Mão pra cima, caralho! Aê, vai me matar Cê tá sem sorte Quem fala muito Pouco faz E cão que late Nunca morde Então cê pode divar Parceiro, cê é sequela O cão na bota E o Cadu só nas canelas Cê tá ligado Vacilão O cão na bota Cadu é cachorrinho Do dia atrás do portão Cê pode vó Te mato Você é fraco Esse é meu artefato De improvisado Minha caminhada Eu vou demonstrando Sem dó É Cadu na canela Na final Você Cadu Grudando sua bovó Aê, maluco Você vai morrer É enforcado Aê, eu já falei Que cê é pique alienado Cachorro Cê não arruma nada Nós é cachorro Bebo de rua Do rolê Porque nós é quebrada Aê, deixa eu te falar Te mando raciocínio Na rima 70 Mas não obteve o domínio Cê não tira meu vovó Nesse momento Não tenho corda focal Minha rima Eu transmito com sentimento É, cê pode pá Vou te explicar Não adianta atacar Se esse é fácil Vai peinar Pra você ver agora Sua boca eu calo Transmite com sentimento Minha rima, mano Eu psicografo Aê, vai entendendo Aê, é tipo assim Tá ligado Desse jeito Cê não vai ganhar dinheiro Eu psicografo Aqui sou inimigo É claro que cê morreu Depois que batalhou comigo Aê, e você pode entender Meu truta Eu te batu aqui Demonstrando a minha conduta É novamente Veja o que tá acontecendo Vai te matar Depois da batalha Acho que não Porque eu tô te batendo Te espancando Mostrando Como que faz o verso esperto Se liga Na batalha de MC Cê não é seleto Faz barulho, caralho Esse foi o terceiro E o decisivo round Tá na mão de vocês Vocês decidem O campeão da central Do mês de fevereiro Certo? Votou pra um Não vota pro outro Não vote pro amigo Vote pra quem você achou Que realmente rimou mais Certo? Pela ordem de rima Barulho para Kaique Barulho para Kaique Nossa senhora Caralho, viado Legal Barulho, mão pro alto Para Kaique Segura, segura Que o Samuel vai cantar Vai contar Que alguém que disse Vai contar Conta, Pedrinho Vai contando Vai abaixando Vai Quantos deu? 38 38 38 Pro Kaique, né? Barulho, mão pra cima Para Cadu Segura Lembrando 38 votos para Kaique Se tiver 39 O Cadu ganho 39 39 Caciu Caciu 39 Eu acho que já Já deu 40 Já passou Já passou É o Cadu É o Cadu É o Cadu É o Cadu Vai Barulho Tom, Tom, Tom Permaneça Cê é louco, mano Freestyle do campeão Certo? Certo? E o Respeito E o Respeito O Respeito Cadê a Folhinha do Humano Oito Oito Fecha Tem uma parada Depois Que eu quero que vocês permaneçam Que depois eu vou falar Mas depois da rima do campeão Certo? DJ Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central A humildade é a essência O respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central A humildade é a essência O respeito é fundamental Respeito é fundamental, nós vamos daquele jeito, daquela última energia Mano, 019, fira, é minha cidade, eu tô satisfeito Ganhei mais só com MC de qualidade Por cê ver que o bagulho é compromisso Vem aqui, mas na chacota, ganha de todos eles, foi bem difícil Aí meu mano, eu assumo, cê tá ligado Que aqui eu tô um pouco bem mais brisado do que eu de costume Mas ninguém presume que tá ligado O cine que nós curte, não é do Coutinho Unido Foi muito difícil, muito ritmo com poesia Difícil é não se emocionar com toda essa energia Parabéns pela vitória, você merece Com certeza nós treina, treina e um dia nós cresce Parabéns parceiro, muita coletividade Você ganhou e mostrou a qualidade Demorou parceiro, aqui a rima é óbvia Parabéns parceiro e até a próxima Mais uma E é mais uma agora só pra terminar Kaique, é uma satisfação Realmente de você ganhar Cê tá ligado, é um moleque, primeira vez que eu vi Mas a primeira vez que eu vi um tão alto MC Numa batalha pela primeira vez Pode ir pra que na próxima vou virar seu freguês E na moral Isso é a batalha central Isso é a batalha central Isso é a batalha central A humildade é essência, o respeito é fundamental E na moral Isso é E na moral E na moral A humildade é essência, o respeito é fundamental Toca do...